Mudinhas velhas, como recuperar? Gente, estou aqui com uma remessa, ó, de mudas muito, mas muito velhas. E quando eu falo em velhas, estou falando de mudinhas de alface com mais de 60 dias aqui no viveiro, aqui na estufa, ó, mais remessa ali. Porque nós plantamos a mais e acabou que soprou muita muda. Esse daqui foi um plantio que eu fiz para o Paulo, mas como lá na horta dele, infelizmente, estávamos sem espaço, foi acumulando aqui e a gente preferiu plantar as mudinhas mais novas. Mas eu estou com muita dó de jogar isso daqui fora, ó, jogar todas as bandejas fora, não quero fazer isso. Então eu vou fazer uma recuperação. Faço sempre essa recuperação? Não graças a Deus, porque não é sempre que a gente joga fora, né? Mas já que tem essas bandejas aqui que estão perdendo porque sobraram, eu vou fazer uma recuperação nelas para a gente conseguir plantar sem atrasar o nosso plantio. E isso é importante, né? Se for atrasar o nosso plantio lá na terra, se for levar doença, atrapalhar lá alguma coisa, não compensa a gente plantar. Mas sabemos que a época agora é boa, benéfica para as plantinhas, elas gostam desse clima um pouco mais frio. Então por causa disso eu vou fazer uma recuperação nessas mudas. E é muito, mas muito simples de fazer. Nosso verdureiro chegou aqui, eu vou tirar uma dúvida com ele sobre muda velha. Amor, diz aí, aquelas mudinhas, naquela situação que eu mostrei ali, sem recuperar, sem fazer o que eu vou fazer agora, elas saem na terra do mesmo jeito? Sim, não exatamente do mesmo jeito, mas saem na terra, tranquilo, produz. Só que como ela tem aquelas folhinhas que já passaram do tempo, elas estão mortas, elas não vão se recuperar, e elas vão usar da energia da planta para elas, né? Então esse trabalho que você está fazendo de recuperar, faz com que ela não dê esse start lá na terra. Entendi. E os nutrientes dela vão ali... Esse atraso no caso, né? Isso, não dê esse atraso e os nutrientes vão se concentrar nas folhas boas, que vão desenvolver, que vão se tornar o pé de alface. Viu, gente? Então elas funcionam mesmo daquele jeitinho que está lá. Mas com esse trabalho que eu vou ensinar para vocês hoje, é melhor ainda, não atrasa o plantio, né? Não fica ali esperando e atrapalhando lá na terra a plantação. E como aquela folhinha que a Ju está tirando ficou ali mais sensível, ela ficou suscetível à doença. Pode ter fungo, bactéria, que está naquela folhinha lá. Então por isso que agora esse controle... Retirar essas folhas e controlar a sanidade agora, vai fazer com que não corra risco de doença lá para o solo também. Isso ajuda bastante. Isso mesmo. Obrigada, produtor. Então tá, gente. Vamos começar o serviço por aqui, ó. Reparei aqui duas bandejas então para mostrar para vocês, ó. Estão velhas mesmo, tá bom? Não estou mentindo para ninguém não, ó. Estão velhas. Reparem que as doenças e as folhas danificadas, né? São as folhas mais velhas da planta. Começa na folha de dentro, mas as novinhas, ó, são as mais saudáveis. O talinho ali, o meinho ali, né? Tá lindo, maravilhoso. Isso significa que a muda ainda vinga, tá bom? Então, mesmo, daria para plantar assim, igual o Paulo falou, igual eu perguntei, ó. Já faz tanto tempo que ela está aqui na bandeja que, ó, até outras folhas já morreram e apodreceram aqui, tá? Então, 60 dias é muito, né, gente? É o dobro do que ela pode ficar aqui, do que ela precisa ficar aqui na estufa. Mas ainda assim, estou com muita dó, imagina. São milhares de mudinhas. Cada bandeja delas só tem centenas de mudas. Então, para eu jogar todo aquele bando fora lá, infelizmente vou ter esse serviço para tentar recuperá-las então. Bora comigo? É muito simples, vai fazer o seguinte. Então, vamos lá, meu povo, ó. Estou aqui com as mudinhas velhas e separei uma bandejinha para ir colocando elas, porque sim, a gente vai ter que mexer muda por muda. Não tem jeito, ó. Tem algumas aqui da beirada que secaram, porque quando elas ficam grandes, né, infelizmente, ó, umas cobrem as outras e as da beiradinha acabam secando. E aqui tem muita muda no viveiro, então tem hora que a gente não consegue fazer esse controle 100%, né? Mas a gente tenta. Bom, vamos lá, ó. Peguei uma mudinha aqui, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, arrancar todas as folhas velhas e doentes e feias, ó. Essas daqui não, porque senão vai ficar com pouquíssima folha. Essa daqui eu até poderia arrancar também, sem problema nenhum. E ela já está bem enraizada, firminha, tá, ó. Ainda sobrou três folhas aqui, mais a novinha ali de dentro, ó. Tá vindo, perfeita. Então tá bom, é assim que a gente vai fazer, tá bom? A gente vai fazer isso daqui em todas as mudinhas. Ó, essa, por exemplo, está muito amarelada. Se eu tirar aqui, eu vou ter que tirar pelo menos essa daqui também, que está queimada, sobrou só duas folhinhas aqui, mais a novinha, até saiu na minha mão sem querer, vou descartar, tá? Daí não compensa não, gente. Vamos pegar só as melhores. A gente vai fazer isso daqui também, mas a gente vai fazer isso daqui também. A gente vai fazer isso daqui também, mas a gente vai fazer isso daqui também, mas a gente vai fazer isso daqui também. Olha que linda que ficou a bandeja e a gente aproveitou 80% dela, pelo menos. Poderiam ter sido jogado fora, a gente vai conseguir reaproveitar, porque a gente sabe que ainda assim as bichinhas ficam lindas lá na terra. Claro, com a adubação correta, com o manejo certinho, né? Se você quiser saber mais sobre isso, a gente tem um projeto lindo que a gente está fazendo junto com vocês em tempo real, que é a jornada na horta. A gente ensina, eu, o Paulo, a fazer uma horta do zero, tá bom? Como começar uma horta comercial do zero. Dá para utilizar as dicas para você fazer em casa também? Se você tem interesse, tem uma hortinha aí caseira, para a sua família mesmo se alimentar, pode ser também. Todo mundo lá é bem-vindo, mas o objetivo é uma horta comercial, assim como é a nossa, assim como é o nosso viveiro. Então, vamos lá participar com a gente, eu vou deixar o link aqui para vocês, tá bom? E olha que linda ficou a nossa bandeja. Vou pegá-la aqui, ó. Toda de mudinhas, olha lá, recuperadas, bem raizadas. Pô, vai sair com uma beleza na terra. Olha lá, gente, como elas ficaram. Vou molhar elas agora, tá bom? O importante é molhar. Algumas ficam tortinhas mesmo. E, mas olha que coisa mais linda, ó. Não tem mais aquelas folhas velhas, horríveis, ó, que a gente tirou. Então, elas não vão mais perder energia com aquelas folhas. Vão agora para a terra, tá bom? E é só isso? Bom, dá para você adubar, tá? Você pode adubar se você quiser, se você ainda for manter elas por mais tempo aqui na estufa. Mas, eu indico, não, porque vocês viram que elas já estão sofrendo aqui demais, né? Então, você pode até adubar elas para elas aguentarem aí mais uns dois, três dias. Mas, a gente, eu estou fazendo isso aqui, pelo menos, com o intuito de plantar imediatamente essas mudas, tá bom? Para que o nosso ciclo lá na terra, a plantação, não se atrase, não cause nenhum problema lá. Então, por isso, eu estou fazendo isso daqui. Então, elas vão imediatamente para a terra. Olha que lindas ficaram. Vão sair perfeitamente. Se vocês forem adubar, vocês podem usar aí algum NPK, algum adubo com foco mais no fósforo. Ju, mas já não estão enraizadas demais essas mudas? Sim! Só que elas ainda vão para a terra. E lá elas vão precisar também enraizar. Lá na terra também tem que ser colocado um NPK, um 4148, por exemplo, com retenção maior em fósforo, para que essa raiz continue se desenvolvendo e fixe lá na terra. Então, se você for adubar, prefira esses tipos de adubos aí, 13, 43, 4148, tá bom? Para vocês terem uma ideia. Antes de encerrar o vídeo, quero mostrar essa novidade aqui para vocês. Nós estamos testando, olha que legal, bandejas biocompostáveis. Vocês conseguem destacar as células da bandeja. É uma bandejinha. Aí você consegue vir aqui e destacar a mudinha para você plantar. A raiz, ela transpassa a bandeja. Vocês viram? E daí você planta assim mesmo na terra. Não, achei genial. Isso daqui é um teste que a gente ainda está fazendo. Se você quer acompanhar os nossos testes, as nossas experiências, tudo que a gente faz no ramo das hortaliças, nos acompanhe lá pelo Instagram, arroba Horta Finato, ou aqui pelo YouTube também, que a gente está sempre atualizando vocês, gente. E olha que legal, se Deus quiser, mais uma parceira aqui para o nosso time. E sim, bora agora plantar essas mudas, né? E a estufa está linda para lá. Tem muita muda, umas americanas para cá novinhas. Tem bastante coisa ainda. A arremessa de crespo está bem lá no fundão, a arremessa velhinha. Tem mais bandeja pronta para a gente trazer para o nosso viver. A gente está aqui, já deixei uns espaços separados, porque cada espacinho desse é uma variedade diferente que vai. Então, a gente separa aqui bem certinho as mudinhas por variedade. Gente, espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo mais informativo para vocês verem que nem sempre as mudinhas estão perdidas, que você precisa descartar tudo que envelhece, tudo que fica feio. Não, dá para recuperar, tá bom? Você só precisa fazer isso no seu manejo de forma cuidadosa, para que isso não aconteça, né? Para que você não precise ficar todo esse tempo. Olha, essa eu fiz rapidinho aqui no vídeo para vocês e já demorou um tempinho razoável. Imagina tudo aquilo lá que eu ainda tenho para fazer. Então, vai hoje o dia inteiro e pode me tomar o tempo amanhã também, porque é muita muda e tem que ser muda por muda. Mas tudo bem, a gente gosta do que faz, então a gente faz com amor. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. E vocês devem estar se perguntando por que eu estou com esse pano amarrado. Ó, gente da roça, é engenhoso mesmo. Eu estou sem bolso hoje, vou até ficar de pé. Na minha calça e na camiseta não tem nenhum bolso e eu precisava carregar as coisas. Celular, estava fazendo uma medição ali, estou com uma fita métrica aqui, ó. Precisava carregar alguma coisa. O que eu fiz? Achei o primeiro pano que eu achei na frente. Peguei o primeiro pano, olha lá. E coloco aqui, ó. Pronto. Carrego o que eu quiser. Olha lá. Tchau.